Câmara aprova projeto que obriga a divulgação dos horários das linhas de ônibus nos pontos de Curitiba. Novo sistema para o Star, que é parecido com o que é usado nos pedágios, começa a ser testado amanhã. Carrinheiro é agredido por grupo de jovens em calçadão de Londrina. Indústria da cerâmica de Campo Largo se recupera da concorrência contra produtos chineses. Paranaclube perde de goleada na Arena Joinville. E o tricolor está de comandante novo. Ricardinho está de volta. E começou o festival de um dos petiscos mais adorados pelos curitibanos, a carne de onça. Veja essas e outras notícias agora no Bande Cidade. Uma boa noite para você. Havia calma implantada em Curitiba de vídeo-opiniões. Tanto é que moradores do bairro Bigorrilho criaram um abaixo-assinado para evitar a instalação da ciclofaixa na região. A questão é que a prefeitura não tem nenhum plano deste tipo. Mesmo assim, os cicloativistas já criaram um contra-abaixo-assinado em resposta. Os motoristas reclamam. Para nós piorou, porque a gente tinha duas mãos de carro e agora tem uma só, daí já faz 10 minutos que eu entrei na 7 de setembro e estou aqui ainda. Os ciclistas aprovam. Na Praça do Japão ficou fantástico, porque aí eu posso subir, é uma subida bastante íngreme ali. Eu posso subir com bastante calma, sem ter que me preocupar tanto se os carros estão vindo, né? Se eles vão atravessar essa faixa ali. Então ficou muito mais sossegado. A Via Calma, implantada em Curitiba, na Avenida 7 de Setembro, ainda divide opiniões. Acredito que não melhorou muita coisa, não. Por enquanto, acho que não está fazendo efeito, porque ninguém respeita essa via fácil. Melhorou. Eu acho que o trânsito ficou mais tranquilo, as pessoas conseguem caminhar com mais tranquilidade. E para mim, por exemplo, que vende bicicleta, é excelente. Considerada por alguns avanços de mobilidade urbana, a possibilidade de implantação de ciclofaixas pela cidade tem desagradado a Associação de Moradores do bairro Bigorrilho. Que publicou um documento para arrecadar assinaturas contra uma possível instalação de uma ciclofaixa na rua Padre Anchieta. O mais curioso é que a Prefeitura de Curitiba informou que ainda não há nenhum projeto para colocar ciclofaixas na rua Padre Anchieta e transformá-la em uma via calma. Para protestar, alguns cicloativistas fizeram um contrabaixo assinado, que já tem cerca de 800 assinaturas. Por que não pedir uma cidade melhor? Quando você reduz a velocidade dos carros, você tem uma cidade melhor para pessoas idosas, para crianças. Você facilita a vida dos pedestres também, que conseguem cruzar a via de forma mais fácil. Então, o contrabaixo assinado foi meio para dar uma resposta mesmo, de que a gente é a favor, sim, não só de ciclovias e ciclofaixas, mas de uma cidade mais humana como um todo. Na teoria, essa história de que os carros andem a 30 km por hora é linda, mas basta ver na prática. O que acontece na Avenida 7 de Setembro deve acontecer na Padre Anchieta, mas não existe nenhum projeto que, por enquanto, a Prefeitura tenha feito para isso. Ou seja, a Associação de Moradores se adiantou e os ciclistas também se adiantaram ao fazer um contrabaixo assinado. O que é preciso é que o Instituto de Planejamento de Curitiba, que é responsável por estas pesquisas, faça um estudo para ver se realmente o trânsito na Avenida 7 de Setembro melhorou ou não e se a situação agradou para, sim, implantar na Padre Anchieta e não sair fazendo abaixo assinado e contrabaixo assinado. Os vereadores de Curitiba aprovaram o projeto de lei que determina a divulgação dos horários das linhas de ônibus nos pontos, tubos e também nos terminais. Este projeto recebeu 25 votos favoráveis e passou por unanimidade. O projeto prevê que a divulgação dos horários de parada dos ônibus deverá ser feita de forma impressa ou eletrônica, ou seja, também poderão ser usados. O horário informado deverá ser preferencialmente o da saída do ônibus daquele ponto determinado. Os recursos para colocar o projeto em prática viriam do Fundo de Urbanização de Curitiba. O objetivo é que os usuários encontrem as informações sobre as linhas de maneira mais rápida e prática. Agora, o projeto segue para a sanção ou veto do prefeito. E um novo sistema para o estacionamento regulamentado, o Star, vai começar a ser testado amanhã em Curitiba. É o projeto piloto chamado de C-Park. No centro cívico já funciona o Pango, que é um aplicativo para o celular que substitui o Star. A novidade é o C-Park, que também funciona como um serviço automatizado de Star, mas é parecido com o sistema usado nos pedágios e shoppings. Um aparelho é colocado no painel do carro. O sistema é vinculado à placa do veículo e permite o armazenamento de créditos para até 100 horas de uso. Durante o projeto piloto, o aparelho não terá custo. Depois do período de teste, ele terá um valor para aquisição que ainda não foi definido, mas não deve contar com mensalidades. Nesta quarta-feira, a tecnologia será testada nas vagas do Star da região do Hospital Evangelico, no bairro Bigurrilho. E os vereadores também aprovaram hoje, só que em primeira discussão, a vizinhança participativa. É um projeto de lei que cria um tipo de parceria público-privada entre moradores e a Prefeitura de Curitiba. Um exemplo de parceria entre moradores e poder público é a Praça de Bolso do Ciclista, no centro da capital. A Prefeitura cedeu o terreno e as pessoas construíram o espaço. Se aprovado, o projeto da vizinhança participativa vai permitir que moradores e Prefeitura dividam os custos de obras públicas, desde que sejam solicitadas pela própria comunidade por meio de abaixo-assinado. A ideia é que obras pequenas, como o asfaltamento de ruas e melhoria da iluminação, saiam do papel mais facilmente. Mas, para isto, é preciso que 60% dos moradores da região concordem em ajudar a pagar. Este é um tipo, um projeto de lei que já existe, mas apenas para obras acima de 20 milhões. Ou seja, o que os vereadores querem fazer agora é que aconteça também nas pequenas obras nos bairros. Projeto polêmico. Hoje, só foram mais de duas horas de discussão e realmente dividiu a Câmara de Vereadores. Porque alguns dos parlamentares pensam que é obrigação da Prefeitura única e exclusiva investir nos bairros em qualquer tipo de obra para a população. Já outros vereadores defendem que a população pode, sim, ajudar quando o assunto é de interesse daquela comunidade local. Ainda vai passar por uma segunda discussão, então, antes de ir para o prefeito. E 40 postes já foram retirados da Comendadora Araújo, rua que vai ser a primeira de Curitiba a ter fiação completa por baixo da terra. Meses depois da reforma, na rua Comendadora Araújo, o cenário mudou. No último sábado, 40 postes foram retirados do local e agora as redes de fibra ótica e energia foram transferidas para adultos subterrâneos na via. Quem passa por aqui ainda encontra dificuldades para transitar, porque ainda existem buracos que não foram completamente cobertos. Funcionários da Prefeitura estão trabalhando um pouco para finalizar a obra, mas essa demora não agrada quem circula por aqui. Ah, para mim continua a mesma coisa, continua ruim do mesmo jeito. Tem as vagas ali, mas continua aí as calçambas em cima das calçadas, continua ruim ainda. Ainda não mudou muita coisa, porque a bagunça continua, né? Está muita sujeira na rua, né? A rua ficou bloqueada no sábado, que era um dia que podia dar movimento, né? E em vez de organizarem isso e fazerem durante o feriado, foram fazer bem no sábado de manhã. Está cheio de buraco, né? Está muito ruim de transitar. Agora está um pouco melhor, né? Porque já não tem aquelas coisas aradas ali na frente, né? Mas o pó ainda continua, porque está demais. E a Prefeitura de Curitiba informa que esta obra, para recuperar as calçadas nos locais onde os cabos foram enterrados, deve levar ainda mais 15 dias para ficar pronta. E ainda hoje, morador de Londrina filma um carrinheiro sendo agredido por um grupo de jovens durante a madrugada. E ainda a indústria da cerâmica de Campo Largo se recupera depois de crise causada pelos produtos chineses. Até o dia 14 de setembro, acontece em Campo Largo a tradicional Feira da Louça. A expectativa do setor é vender 20 mil peças e mostrar as novidades da indústria que vem recuperando o mercado, com os limites impostos para a importação de produtos chineses. Dos fornos das 36 indústrias de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, saem 90% das porcelanas brancas de todo o Brasil. A região também é responsável por 83% das cerâmicas vendidas para a América Latina. E os produtos também vão para a Europa, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Uma produção aquecida e com ótimo retorno, mas que sofreu o impacto de 10 anos de concorrência com as peças chinesas. É, nos deu um fôlego para a gente enfrentar a crise da queda de venda no mercado. Então, nós estamos trabalhando, apesar de apertado, mas mais tranquilo, sabe? Então, não temos que nos preocupar com a porcelana chinesa, vindo contaminada e de baixo padrão a um preço vil. Não, agora realmente nós estamos trabalhando, estamos lutando, sabe? Não é que o mercado ficou todo para nós, que o mercado hoje não está tão comprador. Mas como nós somos lutadores, sobreviventes, nós estamos indo atrás do mercado e vamos superar tudo isso. No início do ano, a Câmara de Comércio Exterior decretou uma medida anti-dumping, que evita que produtos importados cheguem com preços mais baixos que aqueles produzidos aqui. Apesar da restrição, alguns comerciantes tinham material estocado e os benefícios para a indústria nacional só estão aparecendo agora. E a medida beneficia também quem procura emprego. Nesta fábrica maior da região, 100 pessoas foram contratadas só este ano. Como eu faço faculdade, então eu precisava de um ganho para eu poder manter a faculdade. Então, lógico, moro perto, ficou como uma mão na roda para mim, né? Ficou bem bom. Até o final do ano, a empresa ainda pretende investir 7 milhões de reais para melhorar a produção. Nós temos investimentos em andamento, temos alguns consolidados na parte da decoração, que foram máquinas de filetar, temos um forno que vai arrancar no final do ano e algumas máquinas de invernizar. Ou seja, nós não vamos buscar um aumento de qualidade, nós vamos buscar um aumento de qualidade para satisfazer o cliente, né? A feira de louça vai até o dia 14 de setembro no ginásio da Rondinha, em Campo Largo. Fica na margem da BR-277. A entrada custa 5 reais. Pelo menos 10% das mulheres sofrem com a diabetes tipo 2, que é a mais comum. Para resolver este problema, um grupo de médicos de Curitiba criou uma pesquisa para desenvolver o remédio ideal. Foi por causa de uma irritação na pele que a dona Ofélia resolveu procurar o médico. Dias depois, veio o diagnóstico. Era diabetes. Comecei a ficar assim, o rosto assim vermelho, sabe? Às vezes ficava amarelo. E... aí eu fui no médico, né? Aí fez o exame, aí deu a diabetes. A diabetes tipo 2 é a mais comum em mulheres que estão no período pós-menopausa. Ela compromete a saúde óssea e, em casos mais graves, pode levar a osteoporose. Hoje, pelo menos 10% das brasileiras sofrem com a doença. Um dos recursos para tratar a doença é fazer o uso de medicamento, mas o que a consultora tomava não era 100% eficaz. Pensando nisso, um grupo de endocrinologistas do Hospital Nossa Senhora das Graças vem desenvolvendo uma pesquisa para achar o remédio ideal para esses pacientes. Nós detectamos que as mulheres que passam da menopausa, elas têm uma chance maior de ter problemas ósseos, como a osteoporose, por exemplo. E o fato da mulher ter diabetes tipo 2 aumenta ainda mais o risco. Então, sabendo disso, nós estamos pesquisando se existe medicação que possa minimizar, diminuir esse risco da mulher com diabetes tipo 2 desenvolver problemas nos ossos. Quando soube da pesquisa, ela resolveu ser voluntária e, depois de um ano, já consegue perceber as mudanças. Eu tenho, assim, foco melhor no tratamento, penso, né? Alimentação, eu procuro não comer, assim, muito doce. Melhorou bem. A pesquisa está sendo feita com mulheres com mais de 40 anos. Quem tiver interesse em participar deve ligar para o número 3023-1252. E amanhã devemos ter mais um dia com predomínio de sol. As temperaturas devem ficar altas, principalmente à tarde. Veja a previsão do CIMEPAR. Em Curitiba, o dia deve ser de sol entre poucas nuvens. As temperaturas devem ficar entre 14 e 28 graus. No litoral, o sol também deve aparecer forte em alguns momentos do dia. Mínima de 19 e máxima de 31. E nos campos gerais, o tempo também deve ser de céu aberto. As temperaturas devem ficar entre 14 e 28 graus. E você vai ver a seguir. Ricardinho volta ao comando do Paranaclube depois de dois anos. E um festival que vende um dos petiscos mais amados dos curitibanos a um preço justo. A carne de onça por R$ 9,90. Uma universidade de Curitiba criou uma campanha para alertar sobre a compra de votos. Para isto, dentaduras foram distribuídas entre os estudantes. A estrutura foi montada dentro do bloco 2 da PUC. São painéis e tótens interativos para que os alunos possam responder a uma enquete. A pergunta da VEAS é a seguinte. Você pretende assistir ao horário eleitoral para definir o seu voto? A iniciativa agrada. Quem deixa registrada aqui uma opinião. As pessoas podem ver, decidir o voto. Com o objetivo de conscientizar os alunos sobre a importância do voto, a universidade lançou a campanha Meu Voto Vale Mais. O objetivo é deixar o aluno mais consciente do seu papel como interlocutor político e da sua posição política também. Então ele leva assim a reflexão sobre temas da atualidade política e que isso fique parte do dia a dia do aluno. Aqui os promotores também entregam balinhas. Nesse caso, elas representam os brindes que muitas vezes são entregues por políticos. É como se fosse uma troca. Eu te dou um presente e você vota em mim. Eles vão percorrer todos os blocos e a cada semana serão realizadas novas enquetes. Na prática, o resultado dessas pesquisas são debatidas em salas, são promovidos depois debates mais profundos sobre as questões que compõem a plataforma de cada programa político, tanto da parte de governos ou mesmo da Presidente da República. O Paranaclube foi goleado pelo Joinville, resultado que acaba com a boa sequência sem perder do time. A arena transformada em um caldeirão pelas duas torcidas em plena segunda-feira. O Joinville começou com postura de líder e foi para cima do Paraná logo na saída de bola. O Paraná jogava recuado e só levou o perigo no fim da etapa, mas na sobra de bola, a Marco Serrato mandou para fora. Para o segundo tempo, as duas equipes voltaram com a mesma formação. O Joinville continuou a criar mais oportunidades. Na bola lançada na área, Fabinho tem dificuldade, mas domina e chuta para fazer 1x0. O Paraná quase empatou pouco depois. Em cobrança de falta, a bola é cruzada e Ivan defende a cabeçada de Alisson. Aí, Edgar Júnior entra no lugar de Fabinho e no primeiro chute dele carimbou o travessão. Jael aproveitou o rebote e ampliou. Depois, na cobrança de escanteio, Naldo subiu mais alto que a marcação e fez o Enville 3, Paraná 0. E Ricardinho é o novo técnico do Paraná Clube. O ex-jogador e treinador da equipe voltou para o comando do time depois de dois anos. Em 2012, ele esteve à frente do Tricolor por 49 jogos e teve um aproveitamento de 57%. Na época, ele deixou o time por causa de problemas com a diretoria, que inclusive é a mesma de agora. Ele assume o lugar de Claudinei Oliveira, que foi para o Atlético Paranaense. Noivos vão poder participar de um casamento coletivo na Arena da Baixada, o Estádio da Copa. As inscrições começam a partir do dia 15 deste mês. Os interessados podem procurar uma das sedes dos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, até o dia 25 de outubro. Podem participar os casais que têm renda de até dois salários mínimos. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3200-2801 ou 3350-3779. E um projeto em tramitação na Câmara de Vereadores quer regulamentar os food trucks em Curitiba. São pequenos caminhões onde são montadas cozinhas completas, muito comuns nos Estados Unidos. É como abrir um restaurante ambulante que pode atender em qualquer lugar da cidade. Uma cozinha profissional montada na carroceria de um mini caminhão. Este é um food truck, muito comum nos Estados Unidos. O nome da cidade norte-americana onde Marco morou, serviu de inspiração para o hambúrguer, que ele mesmo desenvolveu. Há três meses, trabalhando em eventos particulares, Marco já chegou a vender 650 sanduíches em uma única tarde. E quer recuperar os 200 mil reais de investimento em menos de dois anos. Funciona bem, o pessoal dos eventos tem gostado, porque é prático, né? É prático, a gente vai com a cozinha toda montada, não dispõe de equipamento nenhum do contratante, né? Apenas de um ponto de luz. E se não tiver luz, a gente consegue trabalhar do mesmo jeito através do gerador. Para que estes veículos adaptados possam circular e parar em diferentes pontos de Curitiba, um projeto de lei está tramitando na Câmara Municipal. Como a ideia também já foi discutida em vários setores da Prefeitura, a expectativa é que as autorizações comecem a ser liberadas no ano que vem. Hoje existem na capital paranaense 1.300 vendedores ambulantes de comida regularizados. O objetivo do projeto é dar a eles a chance de aprimorar os negócios, aumentar o lucro e, é claro, oferecer uma alimentação boa e barata para os consumidores. Primeiramente, nós vamos dar opções gastronômicas de custo barato e comida de qualidade, né? Nos parques de Curitiba e em locais onde não haja opções gastronômicas. Claro que isso não será colocado onde nós já temos polos como Santa Felicidade, Matheus Leme e etc. A mobilidade do food truck nenhum outro comércio consegue ter, né? Então a gente consegue tanto ir atrás do público, assim, executivo, um centro comercial, quanto o público também vir atrás da gente através das redes sociais, Facebook, Instagram e tudo mais, né? A legislação de Curitiba está atrasada. Isso porque até às seis horas da tarde apenas poucos tipos de alimentos podem ser vendidos, como é o caso do caldo de cana, da pipoca. Após às seis da tarde, apenas cachorro quente. Por isso que Curitiba só tem esta opção à noite. Ou seja, a lei municipal é de 2004 e tem que sim ser atualizada para permitir, por exemplo, os food trucks. E começou hoje o primeiro festival da carne de onça de Curitiba. São mais de 30 casas daqui da cidade que servem porções a R$ 9,90. Um petisco de boteco que tem um nome que causa confusão, carne de onça. Tem esse nome por várias outras histórias que já existem, né? Que o pessoal, um fala que é por causa que está no meio do mato, um fala que porque está pintadinha, outro fala que fica com a bafo da onça e assim vai. A iguaria surgiu provavelmente nos anos 50. O ingrediente principal é a carne crua. Os temperos podem variar, mas quase sempre a cebola, a cebolinha verde e a broa preta estão presentes. Esse é o único prato típico curitibano. Se a gente pensar em barreado, barreado é do litoral. Se a gente pensar em quireirinha, é da Lapa. A carne de onça é de Curitiba e ela só é servida da maneira como é servida aqui em Curitiba. A gerente do bar explica que não é qualquer carne que pode ser usada. A carne tem que ser comprada todos os dias, tem que ter uma qualidade muito boa, por isso você tem que escolher bem o teu fornecedor. A carne de onça é um petisco tradicionalmente curitibano, por isso é pouco conhecido em outros lugares. E quem quiser experimentar essa iguaria pode aproveitar o primeiro festival de carne de onça de Curitiba até o dia 23 de setembro, que estará em 34 estabelecimentos da cidade. Os endereços, os telefones e os horários que vai ser servida a carne de onça estão lá no site do curitibonesta.com. Eu convido as pessoas para fazerem um tour pela cidade, o tempo está ótimo e a carne de onça é uma delícia. Então você pode conhecer os endereços pelo site que está aí na sua tela, curitibalonesta.com. Estão disponíveis aí todos os estabelecimentos. Um catador de papel foi agredido nesta madrugada no calçadão de Londrina por um grupo de jovens. Esta cena foi gravada por um morador. O catador de papel aparece cercado por quatro rapazes. Eles parecem discutir. O catador segura algum objeto na mão como defesa. Até que num momento de distração, leva uma garrafada na cabeça. Caído ao chão, um outro rapaz se aproxima, chuta e até cai. Na sequência, o grupo sai correndo. As imagens das câmeras de segurança, monitoradas pela guarda municipal, não registraram a confusão, mas mostram a chegada da polícia e o atendimento feito pelo CIAT. O catador aparece com a cabeça enfaixada. Ainda durante a confusão, a polícia militar foi chamada e, quando chegou aqui no calçadão, conseguiu identificar um dos agressores que foi levado para a delegacia junto com a vítima. Agora, o curioso é que o catador de papel ficou preso, enquanto o agressor voltou para casa. Tendo em vista que a agressão, apesar das imagens serem impactantes, não causou grandes danos, ele foi responderá pelo crime de lesão corporal, que por ser um crime de menor potencial ofensivo, irá responder em liberdade, não acabou sendo preso. Ele alega que ele estava passando na localidade, encontrou alguns amigos, começaram a ingerir bebida alcoólica e, por algum motivo, acabaram se desentendendo com esse caduador de papel. O sistema da polícia apontou que Carlos Antônio Marques, de 56 anos, tinha um mandado de prisão em aberto e por três crimes diferentes. Furto, roubo e estupro. A existência desse mandado de prisão impediu que ele saísse da delegacia. Infelizmente, ele tinha cometido delitos graves anteriormente e existia esse mandado de prisão. A polícia segue analisando as imagens. A intenção é identificar o segundo agressor, esse que dá o chute. Esse também possivelmente será identificado e será ouvido no termo e ele também responderá pelas agressões. O nevoeiro fechou o aeroporto Afonso Pena por pelo menos nove horas. Os detalhes você lê no Jornal Metro de amanhã. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band.